Ih, roubou, cara, impossível, 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 esse cara achar, isso aí é delírio, o cara vai achar que vai funcionar, sendo que a Mina escolheu esse cara, pois é, ela escolheu um indiano, Ah, bom, não sei o que pode ser, Mano, esse bagulho de chão é o bagulho mais ridículo que tem, velho, Pô, moleque, você é retardado, pensou, roubou a Mina e veio perguntar essa merda de pergunta, O que você vai fazer, como você vai fazer, como você vai fazer, como você vai fazer,